Empresas privadas estariam dentro dessas regras. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL. Se trata aqui de sociedade de economia mista. Por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a Investatais, a Eletronorte, a Eletrobras. Imaginemos nós, independentemente de quem esteja no governo, nessas empresas que cumprem função estratégica, que são sinônimo do futuro do Brasil, ou não. Porque podem ser não. Daí a importância de dizer sim a esta emenda. Porque nós não podemos comprometer a qualidade do serviço público. Imagina o que é o quadro do Banco do Brasil. Funções estratégicas que têm a ver, inclusive, com sigilo bancário, realizado por funcionários de empresas terceirizadas. É uma verdadeira violência à democracia, ao Estado brasileiro, à soberania nacional. É nesse sentido que o PSOL encaminha favoravelmente a supressão deste parágrafo primeiro, no que diz respeito que o disposto nesta lei aplique-se às empresas privadas. Então, o que está grifado? As empresas públicas, sociedade de economia mista, as suas subsidiárias, por exemplo, a BR distribuidora da Petrobras, e controladas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios. É uma abrangência. Ter mais de 320 deputados aprovado o projeto de lei, na sua versão inicial, o 4.3.0, já foi um ato perigoso para o Brasil. É nesse sentido que podemos aprovar esta emenda, suprimindo o que seria realmente um risco enorme à soberania do país e à qualidade dos serviços fundamentais ao desenvolvimento econômico e social do nosso país. Muito obrigado. Eu vou por uma questão de falha da mesa aqui.